Vamos trabalhar? Vamos abrir essa edição destacando a imprudência de muitos motoristas que insistem em abusar da velocidade e que infelizmente acabam fazendo muitas vítimas. Só para você ter uma ideia, o último final de semana aqui em Cuiabá foi considerado o mais violento desse ano. Nove, vou repetir, nove pessoas morreram no trânsito aqui, somente aqui em Cuiabá. Entre as vítimas, nós vamos voltar a falar sobre isso, um casal que morreu ao atravessar uma faixa de pedestre. Câmeras de segurança registraram o momento exato em que um carro em alta velocidade atropelou as vítimas. Moradores do bairro Javi Florianópolis interditaram a rodovia Emanuel Pinheiro, palco de constantes acidentes. A repórter Stephanie Romero acompanhou o protesto. Bom dia, Stephanie. As duas pistas da rodovia Emanuel Pinheiro foram interditadas pelos moradores do bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá. Eles queimaram pneus e com cartazes em mãos, protestaram contra a falta de sinalização viária e também de iluminação na região, o que tem causado insegurança na população. Não tem nada aqui, não tem sinaleira, não tem nada, não tem queimar a bola, não tem nada, entendeu? Então, a pessoa está fazendo justiça com toda a razão, entendeu? E a pessoa tem que ter dignidade, não pode fazer isso com o ser humano. O que motivou o protesto foi o fato de um casal ter sido atropelado e morto, enquanto atravessava a pista pela faixa de pedestre. O veículo estava sendo conduzido em alta velocidade. O que observa é que as vítimas faziam a travessia no local apropriado, sobre a faixa de pedestres, e que devido à precariedade da iluminação no local, o veículo que vem pela via não consegue avistar as vítimas antes do choque. Ele choca-se contra o corpo das vítimas e só após isso ele consegue iniciar o processo de frenagem, e que em razão da altíssima velocidade com que trafegava, demora um certo espaço de tempo para que se complete e o veículo consiga se mobilizar sobre a pista. O embate foi tão violento que as vítimas foram lançadas a vários metros de distância do local do choque originário. Dona Regina é sobrinha das vítimas Rosângela Francisca, da Silva e de José de Jesus. A agricultora está inconformada com a situação. Foi ela a única a morrer aqui, não foi só com ela que aconteceu isso. E é por isso que esse povo está aqui reunido, porque assim muitos vão ver que nós precisamos de apoio, precisamos de segurança, precisamos de justiça, porque cada vez que acontece e fica quieto, fica calado, o motorista vem de lá para cá, não olha quem está na frente dele. A faixa de pedestre, ela garante o pedestre a preferência de passagem, a preferência para fazer a travessia. Mas essa travessia, ela só deve ser iniciada após o pedestre se certificar de que o condutor dos veículos que estão trafegando sobre a via avistaram a sua presença e imobilizaram seus veículos a fim de que eles iniciem a travessia. Nós observamos nas imagens desse caso de Chapada que os pedestres aguardaram o fluxo liberar, iniciaram a travessia com segurança, mas durante a travessia não se atentaram para observar o fluxo de veículos sobre a via, para se certificar que os demais veículos que estavam vindo, estavam avistando ele sobre a via e iriam reduzir a velocidade. Tanto o condutor do veículo quanto os pedestres ali foram surpreendidos com o choque, nenhum dos dois avistaram antes a aproximação do outro. A dona de casa, Adélia, reclama que os motoristas não respeitam as faixas de pedestres que existem no local. A gente aqui temos três faixas de pedestres, nenhuma das três são respeitadas. O momento é que um carro para, os outros não querem saber que aquele ali parou. Hoje aconteceu um fato comigo de eu estar levando meu filho ao médico a atravessar a faixa da Coab. Comecei a passar a primeira, os dois primeiros carros daqui da frente pararam, o do lado não queria parar. O pessoal buzinou, ele parou. Porém, os de trás começaram a buzinação porque não queria que a gente passasse. Eu e meu filho, tem apenas cinco anos, começaram a buzinar. O que o senhor da frente fez? Xingou palavras horríveis, porém, falou para ele que ele teria que ter educação, se ele tinha CNH para ele estar dirigindo. Porque a gente precisa que os motoristas sejam um pouco mais responsáveis. A gente para, a gente espera, a gente não está com pressa de atravessar. Porém, quando um para, que os outros que cheguem atrás, que vêm do lado, que parem. Respeite a gente, do mesmo jeito que a gente respeitam eles. A gente tem filhos. Hoje aconteceu com a dona Rosinha e com o seu Zé. Amanhã pode acontecer com uma criança menor. Tem que fazer alguma coisa para sinalizar isso aqui. Fazer uma passarela, fazer qualquer coisa. Tirando o notório excesso de velocidade, o condutor não registrava nenhuma outras circunstâncias reveladoras de imprudência, até o momento revelado. O veículo estava em condições normais de trafegrabilidade, condutor habilitado, e não estava sob efeito de álcool. Realizou o teste de etilômetro, não estava sob efeito de álcool ou droga. O Código de Trânsito, ele confere a todo condutor envolvido em acidente de trânsito com vítima, que permanece no local e presta socorro à vítima, a imunidade de não ser preso em flagrante. E foi o que aconteceu com o Diogo, que é o condutor desse veículo envolvido no acidente. A partir de agora, ele está respondendo a um inquérito policial pela prática de dois crimes de homicídio culposos, cujas penas são de dois a quatro anos de detenção. Existe a qualificadora dele ter atropelado as vítimas sobre a faixa de pedestre, que vai agravar a pena dele. E o excesso de velocidade também pode não apenas agravar a pena dele, como eventualmente fazer com que a figura deixe de ser culposa e passe a ser dolosa através do dolo eventual. Ele vai estar respondendo esses crimes. E as providências agora é juntar os laudos periciais, em especial o laudo de necrópsia das vítimas, o laudo de local do crime e a análise das filmagens que vão revelar a velocidade com que ele trafegava. E a partir daí nós podemos fazer uma docimetria mais adequada da responsabilidade criminal do Diogo.